Bom, se tem novidade você sabe, a gente corre atrás para mandar a notícia em primeiríssima mão, Zezinho. Como você é cliente já do Geração Gazeta, casa de luxo para você chegando na tela do Geração, hein? Nada melhor do que a gente conversar também com os clientes, que a gente acaba virando, na verdade, amigo, quando tem um projeto de casa, porque é prolongado, né? Você tem uma convivência muito forte com o arquiteto, com a pessoa que planejou. Antes mesmo da Rebeca abrir a loja aqui no shopping, vocês já tinham sido clientes, então? Sim, já tínhamos sido clientes dela, já fez um ambiente para nós, na nossa casa e nós gostamos muito. E o nível de satisfação total, garantido para o pessoal de casa vir aqui fazer os deles também? Ah sim, com certeza, né? A Rebeca está de parabéns pela loja, aqui o shopping necessitava de algo nesse estilo. Muito bom, e realmente a qualidade, o atendimento que ela proporciona realmente faz o diferencial, né? Ano novo, vida nova. Se tem uma coisa que a gente ama todo início de ano é planejar ou a casa nova, ou uma repaginada geral, um facelift na casa da gente, agora, gente, pode parar de esperar, de procurar, porque chegou a loja que você estava precisando. E eu também, porque eu estou tão apaixonada, Rebeca, que loja linda, dá vontade de morar aqui dentro. Com certeza você já escutou isso hoje? Várias vezes. A idealização da casa de luxo foi exatamente isso, proporcionar ao cliente um conforto, proporcionar a ele essa vontade, ser algo atrativo, de você chegar e o conceito da loja é exatamente esse, que você possa se ver. Você chega e diga, eu quero essa cozinha na minha casa, eu quero esse dormitório na minha casa, tudo altamente de alto padrão, tudo pensado no conforto, na funcionalidade, na qualidade, que o cliente se sinta bem, que ele se sinta confortável, que ele se sinta à vontade. A partir de hoje, aqui no shopping, a casa de luxo está aberta para que as pessoas possam fazer seus projetos, tem algum tipo de contato, tem algum tipo de rede social em que vocês já estejam inseridos para a gente morrer de vontade de vir correndo aqui? Com certeza. A casa de luxo já tem a página casa de luxo, já tem Instagram, a gente já tem o pessoal totalmente preparado para estar atendendo, a gente já tem telefone fixo, celular, enfim, eu estou aqui, meu telefone vai ser divulgado, todos podem ligar, contactar, que a gente está pronto para receber. E além de tudo, gente, a Rebeca, além de ser essa mulher pioneira e empreendedora, ainda por cima é uma simpatia linda estar recebendo todo mundo aqui com sorrisão, vem você aí de casa também, faça como todo mundo que passou por aqui essa noite, todos os convidados da Rebeca, também os novos clientes e venham conferir a casa de luxo, porque eu estou apaixonada, você vai se apaixonar também, muito obrigada, até a próxima. Eu é que agradeço, convido a todos, venham conhecer a casa de luxo. Olha, para você que está ligadaço, curtindo o Geração Gazeta, a próxima matéria é show de bola, hein? Bom, roda aí, Bruno, sem mais delongas. Bem, hoje eu estou aqui na Nova Novesa e eu vou te dar uma super dica de um bom presente de Natal, novo Fox 2016, que ele disse aqui, o consultor de venda, que sabe tudo desse carro, já me apaixonei pelo carro, hein? Olha, que ótimo, né? Seja bem-vindo à Nova Novesa Veículos, tá? Esse aqui é o novo Focus, ele é um carro bastante tecnológico, tá? Veio para brilhantar mais um leque da Nova Novesa Veículos, ou seja, da Ford, né? Com o leque que ela tem, que chama-se Global, né? Um carro que é lançado lá no mercado europeu, é lançado no Brasil também. O mesmo carro que é lançado no mercado europeu, é lançado aqui também no Brasil? É lançado no Brasil também e chega na mesma época do ano, não chega em épocas diferentes, ou seja, esse é um carro que veio para brilhantar para quem gosta de esportividade, quem gosta também de uma parte mais executiva, um carro luxuoso, entendeu? Agora, esse carro, ele tem em quantas cores aqui? Ele tem oito cores disponíveis para o cliente, tá? Agora, essas cores, que são mais usuais, o pessoal, que os nossos clientes compram mais, é sempre branco, prata, o preto, que o preto cai bem nas linhas... Eu adoro o branco, cara, o branco é lindíssimo. 2.0 esse aqui, nós temos em quantas versões? Nós temos linha 2.0 e linha 1.6, né? Com os motores na linha 2.0, o Direct Flex, 178 cavalos, e na linha 1.6, o motor Sigma, de 128 cavalos, né? E chega até 135 cavalos. Vem a Natal, você que está afim de dar um presente de garba e elegância, novo Fox, venha conhecer a linha inteira, convida o pessoal aí. Você que está assistindo a Geração Gazeta, venha, venha aqui na nova Novesa Veículos, próximo à corrente, tá? Novo endereço, novas instalações, novo prédio, você será bem recebido aqui conosco, com nossos consultores de veículos, né? E, ou seja, nós fazemos aquele melhor negócio para você. Novesa Veículos, nova, seguinte, eu que não sou bobo nem nada, vou fazer um test drive agora, só para você, Geração. Combinado, meu brother? Combinado. Vem, o novo Fox 2016 está aprovadíssimo, caminhando esse carro, hein, Jéssica? Estou aqui com a construtora Jéssica, que vai falar um pouquinho desse carro por dentro. Então, vamos iniciar pelo kit multimídia do novo Fox, que veio super completo. Ele vem com uma tela de 8 polegadas, a tela dele tanto é grande, que você tem uma facilidade melhor, como os comandos, como o eletro x-screen também. Inclusive, ele está num preço excelente, a partir de R$ 69.900, você já leva o novo Fox para casa. O Natal está chegando, é um bom presente, uma boa dica. Jéssica, convida o pessoal aí para vir conhecer. Venha você também para a Novesa, você não vai se arrepender de se tornar um cliente Novesa, um cliente do novo Fox. O novo Novesa é só para vocês na tela do Geração. Beijo, um abraço, espero que você tenha curtido, a gente se esbarra na próxima. Tchau, tchau. Ho, ho, ho! O próximo vlog está trazendo mais clima natalino para o pessoal de casa, Zé. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto